Também teremos a apresentação do Daniel Henrique Bandone com o tema da alimentação fora do lar. O Daniel também é nutricionista, é doutor em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é professora de junto da Universidade Federal de São Paulo, também coordenador do curso de nutrição, também atuou como colaborador do SECAN e da Unifesp, tem experiência na área de nutrição e saúde pública, com atuação principalmente nos temas de delineamento e avaliação de intervenções nutricionais voltadas à promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade e avaliação de programas e políticas em alimentação e nutrição. E agora, na sequência, já convido o Daniel. Boa tarde, queria agradecer o convite, então é uma alegria estar aqui nesta tarde, reforço aqui o agradecimento da professora Patrícia. Então, fiquei com essa missão aqui espremida entre palestrantes tão brilhantes, que vieram antes, que virão depois, vamos tentar fazer aqui o melhor. Então, o tema hoje, a gente vai falar um pouco sobre alimentação fora do lar, crescimentos, estratégias e políticas. É óbvio que em 40, 45 minutos não vai ser possível esgotar o tema e a gente continua depois no debate falando um pouco mais. Mas o que então eu separei os tópicos hoje para falar? Então, fazer um breve histórico, o Diogo já trouxe um pedaço desse histórico, mas eu vou voltar um pouco mais no tempo, trazer o panorama da alimentação fora do lar do Brasil, qual é o impacto desse comer fora de casa, falar um pouco das políticas públicas brasileiras que se relacionam com alimentação fora do lar e aí fazer uma rápida, rápidas considerações finais. Então, começando pelo histórico. Por que trazer o histórico da alimentação fora do lar? Acho que falar um pouco da história é entender que momento e por quê e qual o contexto que entra o comer fora de casa na nossa vida. E aí, como eu disse, eu vou voltar bem lá para trás. Então, quando que começa, quando que se relata pessoas comendo fora do lar? Então, a gente vai voltar lá para a Grécia. Quando estou falando do mundo ocidental, obviamente, existe aí uma diferença. Lá no século V ou IV a.C., se tem a primeira abordagem da comida de rua. E aí é muito elatado, se a gente lembrar o início da democracia grega, que você tinha reuniões populares, onde, de fato, toda a população participava, dos mais pobres aos mais ricos, se reuniam em longas assembleias, inclusive o nome dos nossos representantes, a assembleia vem daí, para discutir política, para discutir o futuro. E aí você tem os primeiros relatos dos historiadores falando que era oferecida alimentação nessas reuniões. Então, o comer fora de casa, a gente pode dizer que na história ocidental tem esse marco. Então, as pessoas ficariam fora dos seus ares por longos períodos e, a partir daí, surge uma necessidade. Há também relatos, acabamos de receber os Jogos Olímpicos, das próprias Olimpíadas. Então, uma grande contingente das pessoas se dirigia para a Olímpia para assistir aos jogos e era oferecida alimentação. Então, você tem lá, 700 a.C., também relatos da alimentação fora do lar. Mas, algo mais perto do que a gente conhece, ela começa a partir das estalagens, das tabernas, mosteiros, que eram espaços que abrigavam viajantes. Isso aí, principalmente, um século I a.C. Então, esses locais que serviam para abrigar as pessoas que estavam em deslocamento, que estavam em trânsito, começam e servem refeições a esses viajantes. Porém, eles serviam refeições das pessoas que lá estavam. Se você morasse próximo, você não ia realizar a sua refeição lá. Então, era, de novo, atender uma necessidade. Então, é fazendo um grande salto no tempo. E a gente vai ver que a história, talvez, que a história dos restaurantes, tal como conhecemos hoje, na verdade, vai ter início lá no século XVIII, lá em Paris. Então, o termo restaurante nasce lá. O primeiro relato que a gente tem é 1765, e o termo restaurante justa surge justamente porque o primeiro estabelecimento de um francês que tinha sobrenome Boulangerie, não falo francês, tá? Pessoal, peço desculpas. Mas que servia exatamente sopas com a propaganda de sopas para restauração. É por isso que surge o termo restaurante. Então, são os primeiros relatos, e óbvio que é difícil, porque você vai ver que há outros países, outros lugares que clamam esse primeiro restaurante do mundo, mas vamos ficar com a versão mais comum da história. Então, que começa a pensar em refeições que você sai da sua casa e vai lá realizar num local. O primeiro restaurante moderno, aí também em Paris, em 1782. Já é muito parecido com o conceito que conhecemos de restaurante. Tinha um grande salão, já tinha garçom, com um cardápio fechado, então você escolhia numa lista de pratos à disposição. Então, é um marco do restaurante moderno tal como conhecemos. E por que é importante a gente contextualizar isso? Porque o restaurante, ele não nasce condicionado, ele vai além da necessidade. Ele traz um aspecto social muito forte. Então, por que as pessoas vão aos restaurantes? Como um evento social, elas começam a ir para acessar ou ter pratos com técnicas culinárias diferentes, novos ingredientes, outros sabores. Então, o restaurante, o comer fora de casa, ele nasce muito com este paradigma. E é claro que você tem grandes marcos importantes. Primeiro, a Revolução Francesa. Então, com a queda da monarquia, você tem uma grande mão de obra que preparava banquetes, as refeições, que vão começar a abrir seus estabelecimentos ou trabalhar nos restaurantes. Isso vai ampliando muito esse campo, essa atuação, essa difusão, inclusive, das técnicas culinárias. É interessante a gente ver que, nos primeiros restaurantes parisienses, muitos dos pratos que lá surgiram são pratos típicos da culinária francesa, que as pessoas preparam em casa. Então, foi muito importante para a difusão dessas técnicas. E outro marco importante, também na Europa, é a Revolução Industrial. Por que da Revolução Industrial? Porque ela insere... O Diogo já começou a abordar isso, a questão do mercado de trabalho. Essa complexidade das pessoas começarem a se deslocar. Você tem, no mesmo período, a expansão dos grandes centros urbanos. Então, Londres vai ser a primeira cidade, também no mundo ocidental, a ter um milhão de habitantes. Então, as pessoas começam a trabalhar longe das suas residências. As jornadas de trabalho são muito extensas. É muito comum jornadas de 12, 10 horas nesse período. Então, se alimentar durante esse período, passa a ser uma questão importante. Então, aí você começa também a voltar à questão da necessidade do comer fora de casa. Então, você tem necessidade de se alimentar nesse período, e nem sempre é possível retornar para casa. Por mais que muitos trabalhadores... E aí os trabalhadores começam a levar refeições de casa, e um contexto de onde comer. Fazendo mais um salto no tempo... Então, a gente vai lá para o século XX. E aí a gente vai ter, lá no início do século XX, um grande desenvolvimento, primeiro, da ciência da nutrição e da ciência dos alimentos. Esse é um marco muito importante, porque você começa a ter os estudos de composição de alimentos, já no final do século XIX. Estudos ligando sobre o efeito da má alimentação durante a jornada escolar, durante a jornada de trabalho. Isso começa a gerar pressões para que você tenha políticas, incentivos para que as pessoas se alimentem nesses espaços. Você tem outro importante marco, que são as duas grandes guerras, e, principalmente, a Segunda Guerra Mundial, que leva a uma grande expansão da indústria de alimentos, o desenvolvimento da tecnologia de alimentos, para alimentar soldados em campo. E, óbvio, que isso depois vai para toda a sociedade. Então, esse grande desenvolvimento da indústria de alimentos faz surgir esse setor de food service, e a indústria passa a ser um importante ator nessas relações do comer. A gente começa a ter, então, um predomínio, um entendimento, políticas em várias partes do mundo sobre se alimentar no local de trabalho. E, no Brasil, as nossas políticas de alimentação para o trabalhador começam na década de 30. Então, é importante a gente lembrar, se tem o serviço de alimentação, da Previdência Social, o SAPs, você tem a obrigação de empresas com mais de 500 trabalhadores instalar espaços para eles se alimentarem. E você também tem um marco importante, que é o surgimento do fast food. Onde, talvez, principalmente naqueles países ditos desenvolvidos, é uma mudança importantíssima, que você começa a baratear essa refeição fora de casa e ela ser muito rápida. Então, você insere outros contextos nessa alimentação. E você tem, de certa forma, um caminho um pouco perigoso, que é o próprio desprestigiamento do ato de comer. As pessoas começam, ao longo, principalmente, da sua jornada de trabalho, a tentar reduzir o tempo de alimentação com uma forma de ser mais ágil, de ser mais produtivo, de sair mais cedo. Enfim, então, você também passa por esse desprestigiamento do fazer a refeição sentada. Acho que em inglês tem aquele termo city down mil. Então, de sentar, fazer essa reunião compartilhada, fazer essa refeição compartilhada, que estava na origem dos restaurantes lá na França. Tinha muito desse significado. Você vai em um restaurante para comer algo diferente, para comer em companhia, e aqui você vai tendo o inverso. Você vai para se livrar daquela tarefa. Então, só fazendo essa breve história para a gente entender, o alimentar fora de casa, ele é além de uma necessidade da sociedade. Ele também é um ato social, ele também está ligado ao gesto de acessar novos pratos, de descobrir novos sabores. Então, ele tem esses dois contextos. E talvez hoje, na sociedade moderna, a gente olhe muito o alimentar fora de casa como algo negativo. E talvez a gente podia voltar um pouco, olhar as origens desse comer fora de casa. E vamos tentar entender um pouco como está a alimentação fora do ar no Brasil. Diogo já trouxe o dado geral, e é o melhor dado que a gente tem mesmo, é o dado da POF, não tem muito como fugir. Então, trazendo aqui um pouco por região. Então, a gente vê que entre 2002, 2003 e 2008, 2009, há uma crescente do comer fora de casa em todas as regiões do país. Há, obviamente, uma expansão. O Sudeste é a região com maior gasto com o comer fora de casa, mas em todas as regiões já se supera 20%. Então, o total que as famílias gastam com a alimentação feita fora de casa. E aí, um dado muito interessante da POF é quando a gente estuda as categorias. Então, quando as pessoas gastam, que refeição a gente está falando? O que elas estão comendo fora de casa? E a gente está falando ainda das refeições principais. O almoço e o jantar. Então, que foi o que mais cresceu entre os intervalos pesquisados. Ou seja, comer ainda fora de casa, para nós, está muito associado à refeição principal. Talvez pelas questões de trabalho, pelo grande crescimento dos centros urbanos. Mas a gente ainda não tem um hábito tão grande de fazer o lanche, de fazer uma refeição menor fora do lar. E este é um perfil muito interessante que eu queria que vocês guardassem. E a gente vai continuar problematizando sobre ele. Um outro dado interessante, então, ainda mostrando a evolução, aí, conforme algumas categorias, a gente vê que o comer fora de casa, ela vai aumentando entre as duas pesquisas em todos os terços de renda. também, aí eu queria destacar a área, que é um dado bastante importante, que a gente vê o crescimento, inclusive, na área rural, que vai de 12 para 16. Ou seja, não é apenas as pessoas que precisam comer fora de casa. Há, sem dúvida, as escolhas, as opções que também levam. As pessoas não comem apenas fora de casa porque precisam, porque não querem cozinhar, mas também, provavelmente, porque há um prazer, há uma satisfação nesse gesto. E outro dado interessante para a gente analisar, e só na última POF, é observar que, conforme aumenta a renda, aumenta o gasto com alimentos fora do domicílio. E a gente vê aqui, em uma renda mensal per capita do domicílio, já chega a 30% ali, perto, um pouco mais de R$ 1.500. Então, a gente já vê o gasto aproximadamente de um terço com o comer fora de casa. Tudo bem? Mas, é claro que ele é crescente conforme vai a renda. Mas a curva é bem interessante. Ela tem claramente um pico de inflexão aqui, que vai chegando para o alto de R$ 2.000, R$ 2.500, onde a curva continua ascendente, mas reduz bastante essa curva. Então, trago isso para mostrar que o comer fora de casa não está apenas associado àquelas que têm mais renda. Não. Há um gasto expressivo com o comer fora de casa, em todas as faixas de renda, até as menores. E um dado muito interessante, falando um pouco dessa evolução do comer fora de casa, é o dado da BERC, da Associação Brasileira de Empresas de Refeição Coletiva, que categoriza essa informação em algumas categorias, mas a gente vê que, de 2008 até 2014, para a área de refeições coletivas, então, que são basicamente os restaurantes institucionais, ou casadas em escolas, em empresas e universidades, o setor praticamente dobra de tamanho, as refeições e alimentação convênios, que são os vares, os tickets, que você troca ou em restaurantes, ou em supermercados, também praticamente dobram de tamanho nesse intervalo de seis anos. Quer dizer, é uma evolução expressiva. Isso está associado com formalização do trabalho, é o nosso período da história com o maior número de trabalhadores formais que vão acessando esses benefícios da refeição, da alimentação, convênio, dos restaurantes institucionais. É um grande momento de expansão da renda per capita do brasileiro, o que faz com que as pessoas tenham mais disponibilidade para comer fora de casa também. Obviamente que a gente vê o período recente de 2015, a crise econômica que inicia vai, obviamente, afetando os desempenhos do setor. A gente vê um crescimento do desemprego, isso afeta diretamente o setor. Mas mesmo que 2016 é um ano previsto outra retação, a gente dificilmente vai voltar para 2008. Dificilmente esses números vão cair muito para baixo de 17, de 7, de 13. Isso é uma consolidação, quer dizer, o se alimentar fora de casa vai se consolidando também na nossa cultura. E aí, bom, então comer fora de casa aumentou, enfim, nesse momento talvez a gente tenha uma oscilação para baixo, mas há uma tendência consistente que aponta que haverá um crescimento. Se a gente olhar para as sociedades mais ricas, para os países mais ricos que o nosso, a gente vai ver que os gastos com a alimentação fora do lar vão chegar a 50, 60% do gasto total com alimentação. Qual é o impacto, então, de comer fora de casa? Então, primeiro, vamos falar um pouco o que os estudos fora do país mostram sobre as pessoas que mais consomem quando comparam a comida fora e dentro do lar. O que eles mostram? E está aqui fazendo uma ressalva. Boa parte dos estudos são realizados em países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, onde vem a base desses dados de comparação, que é onde o consumo fora de casa é maior. Então, a gente observa o quê? A gente encontrou um elevado consumo de energia, de gordura total e saturada, de açúcar, de sódio, e menor consumo de frutas, hortaliças, fibras e vitaminas. Então, aqueles que comem mais fora de casa, este é o perfil. Mas vamos tentar entender um pouco no Brasil. Será que é uma realidade presente também aqui? É o mesmo quadro que a gente vai encontrar? Então, vamos começar uma aproximação. Tem esse estudo com a amostra representativa da cidade de São Paulo, que encontrou alta presença de alimentos marcadores de hábitos não saudáveis entre aqueles indivíduos que comiam mais fora de casa. Então, refrigerantes, salgados, sanduíches e pizzas. Mas aqui tem um senão. Nesses mesmos indivíduos, a gente encontrou maior... Os autores encontraram maior consumo de arroz, feijão, peixe. Então, também de alguns alimentos, e destaco principalmente o feijão, que tem uma tendência decrescente de consumo na nossa população e é um alimento tão típico da nossa cultura e extremamente benéfico à saúde também, ou seja, do comer fora de casa. Então, as pessoas talvez cozinhem menos feijão, mas não perderam o gosto de consumir o feijão. E os autores concluíam que os indivíduos que se alimentaram fora do ar consumiram uma pior alimentação. Então, essa é uma aproximação. Aí vamos olhar o dado da POF. A POF, além de investigar o gasto das famílias, a disponibilidade do domiciliar de alimentos, também fez um inquérito alimentar. Então, numa subamostra representativa da população, eles fizeram, aplicaram um inquérito alimentar. Então, vamos ver o que a POF fala sobre esse consumo fora de casa. Então, o que a gente vê, aqui é uma comparação entre quem consome e não consome. Eles fizeram modelos ajustados. Vamos pegar aqui o modelo ajustado por todas as variáveis. E o que a gente vê de variação entre o não consome alimentos fora de casa e o consome? Então, a gente vê o menor consumo de arroz, menor consumo de feijão, essas diferenças significativas. E maior consumo de snacks, de sanduíches, de refrigerantes e de bebidas alcoólicas. Então, esse é um dado que traz da POF. Um pouco antagônico. A gente lembra que o outro mostrou que arroz e feijão, quem comia fora, consumia um pouco mais. Claro que a POF é uma amostra nacional, um pouco maior, mas são dados um pouquinho contraditórios. mas a gente pode dizer que aparenta um perfil um pouco ruim, já semelhante aos países desenvolvidos. E um outro dado desse mesmo estudo interessante é que cruzou a relação de excesso de peso e obesidade com comer fora de casa. E não achou relação significante. Ok, a gente pode dizer que é um inquérito transversal, é ruim para medir isso, enfim, é difícil, é um dado interessante, mas a gente tem alimentações do próprio delineamento. Mas não achou a associação. Então, comer fora de casa não aumenta ou diminui o risco de excesso de peso ou obesidade. Mas aí a gente busca e quer entender um pouquinho mais. Por que a gente quer entender um pouco mais? Porque o comer fora de casa no Brasil, eu falei lá no começo para vocês, ele tem características um pouco diferentes. Ele assume formas um pouco diferentes dos países envolvidos. Por quê? Nós temos políticas públicas, que vai ser o tema daqui a pouco, que incentivam e falam sobre o comer fora de casa. E ainda nós mantemos, de certa forma, a característica da refeição. de não substituir um almoço por um lanche, mesmo fora de casa, ainda buscar a refeição. Então, esse estudo aqui vai ser realizado com trabalhadores da cidade de São Paulo. E a gente quis comparar beneficiados por uma política pública, que é o Programa de Alimentação Trabalhador. Então, a gente quis estudar entre os trabalhadores que faziam as refeições no domicídio, no local de trabalho e no restaurante comercial. Então, tentar entender como que era nesses cenários e, sobretudo, comparar o almoço. Buscar uma comparação não é comparar o lanche, o snack, porque muitos estudos nunca falam de que refeição você está comparando. Então, você compara uma grande refeição que a pessoa fez em casa com o lanche que ela fez fora. E que, muitas vezes, ela faz uma escolha ruim porque é o que ela tem acesso. Porque, de fato, esse comer no deslocamento entre a escola, entre o trabalho e casa, comer em uma cantina ou comer em uma cantina dentro do local de trabalho, você não tem muitas opções boas para fazer. Então, vamos tentar comparar apenas uma refeição. Vamos trazer presos equivalentes em termos de fornecimento e ideia ali e participação naquele dia alimentar. E aí a gente tem alguns dados bem interessantes. E, principalmente, no local de trabalho que a gente encontrou. Menor densidade energética, maior consumo de fibras, de hortaliças, de frutas, de leguminosas. Então, novamente, comer no local de trabalho, ele aparenta ser melhor, inclusive, do que comer em casa. é óbvio que a gente está estando dentro de um contexto de uma política pública de oferta de alimentação no local de trabalho. É importante destacar isso. Teve um dado, comer em casa foi melhor em termos de óleos e gorduras e do grupo de doces e açúcares. Então, aí quem comeu em casa comeu menos. E um dado muito interessante foi que as bebidas açucaradas não encontramos diferença entre os cenários. Que é uma coisa que é muito falada. Quem come, mas fora de casa, consome mais bebida. Não encontramos. Claro que as médias não tiveram diferença, mas, inclusive, a maior média é do comer em casa. Porque hoje a gente sabe que essas bebidas são muito acessíveis à população. E basta vocês irem no mercado, observar o carrinho, ficar lá, rodeando, sendo um pouco chato com os demais clientes do supermercado. E a gente vê como isso tem uma alta penetração e é altamente adquirido. Então, isso dá ideia de que o Brasil, talvez o comer fora de casa tenha uma outra característica. E eu acredito que muito dessa característica se deve às nossas políticas públicas de alimentação fora de casa. E o Brasil tem uma larga tradição. Eu falei aqui dos SAPs, que são lá da década de 30. Então, a gente tem uma tradição de políticas para esse contexto de alimentação fora de casa. poderiam citar inúmeras políticas. Então, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Alimentação do Trabalhador, a professora Patrícia já abordou, o Diogo brilhantemente, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, restaurantes universitários, vocês aqui têm, provavelmente, um restaurante universitário, provavelmente mais de um aqui, dentro da Unicamp. São todas políticas importantes, são políticas que trazem nas suas diretrizes questões de promoção de alimentação saudável, de incentivo a alimentos in natura, e que, sobretudo, são políticas que valorizam a oferta de refeição. E este é um ponto muito importante. Parte do desestruturar um padrão alimentar e as dietas ocidentais vem muito de desvalorizar o espaço da refeição. E é nesse cenário que a gente vai com os amigos, os colegas de trabalho, compartilha a parte do trabalho, compartilha a parte dos estudos, mas compartilha ambições, sonhos, conversa, reforçamos os laços, e esse é um aspecto muito social da nossa cultura do ato de comer, e que está muito bem representado, inclusive, no nosso guia. Queria falar um pouco, e vou abordar um pouco mais em detalhe sobre o PNAE e o PAT. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é, possivelmente, uma das políticas mais antigas do país. As suas origens vão lá de 1955, com a Campanha Nacional de Merenda Escolar, e ele tem uma trajetória enorme, extensa, e de crescimento constante, principalmente, no período recente. e no período recente a gente tem a substituição gradativa de alimentos formulados pela refeição, pelo alimento preparado na escola, a gente tem a presença do nutricionista, a gente tem a valorização da aquisição de gêneros alimentícios básicos, que talvez, se essa legislação fosse feita pós-guia, estariam alimentos in natura, minimamente processados, a gente tem a questão da aquisição de alimentos da agricultura familiar, ou seja, no mínimo 30% dos recursos federais, lutaremos para isso continuar, tem que ser usado para a compra de alimentos da agricultura familiar, as questões de valorização da EAM, articulação com as políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, então, um arcabouço de valorização da comida e de comer conforme o nosso guia, muito importante. Então, quais são os objetivos da Política Nacional de Alimentação Escolar? Então, obviamente, o primeiro objetivo é atender a necessidade nutricional do educando durante o período letivo, então, a gente sabe que é importante que naquelas 5, 8, 6, 7 horas que essa criança, esse adolescente passa na escola, ele tem as suas necessidades atendidas, porque isso vai contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, o rendimento escolar, e um detalhe que eu gosto muito da realização do PNAE, a formação de práticas alimentares saudáveis, porque é muito fácil, se a criança está com fome, é óbvio que ela não vai ter o mesmo desenvolvimento, se a criança está lá no horário escolar pensando que gostaria de estar comendo, o aprendizado vai ser prejudicado, o rendimento escolar vai ser ruim, mas é além disso, então, a gente não quer só dar a comida, porque para a criança estar aqui saciada e conseguir prestar atenção no que o professor está falando, a gente quer formar práticas alimentares saudáveis, é usar o espaço da escola como formação de hábitos, como valorização de alimentos regionais, como a valorização da sua identidade, da cultura alimentar, ações de promoção de alimentação que passem o currículo escolar, além do refeitório, que entre na aula de matemática, que entre na aula de ciências, que entre na aula de português, então, que a alimentação, ela tem que fazer parte da vida, e ser entendida que é mais do que barriga cheia, ela tem um significado cultural e toda uma identidade. O PNAE é regido pelos seguintes princípios, então, o direito humano à alimentação adequada, a universalidade, ou seja, ele é para todos os estudantes da rede pública, da creche até o ensino médio durante o período de permanência, a equidade, então, beneficiar quilombolas, comunidades indígenas, aquelas regiões mais carentes, a continuidade, então, é um programa que prega, que vai se oferecer refeição durante os 200 ou mais dias letivos, respeito à cultura alimentar, ele é descentralizado, então, não é feita uma compra central, o programa é executado direto, o município recebe o recurso diretamente e vai executar, vai preparar a refeição dentro da escola, controle social, que é algo fundamental para toda a política pública, tem o conselho de alimentação escolar, e esse conselho é o órgão que aprova a prestação de contas daquele município, é o órgão que acompanha e fiscaliza, deve, inclusive, fornecer diretriz para execução naquele município ou no Estado. E aí, só para a gente mensurar o tamanho que é o PNAE e a evolução, então, a gente vê 42 milhões de estudantes brasileiros beneficiados e uma política que envolve mais de 3 bilhões de reais. Então, a dimensão e a magnitude é uma das nossas maiores, é a segunda maior política social deste país. e acho que é importante porque o Brasil como país deu uma declaração, nós queremos valorizar a alimentação, a alimentação do estudante, do escolar, é uma valorização à criança, ao adolescente, então, esse é um marco e o Brasil é uma referência de políticas para todo mundo. E, óbvio que os cardápios, eles têm diretrizes específicas, então, ele fala de ser elaborado com gêneros alimentícios básicos, que a gente pode facilmente traduzir lá pelos dois primeiros grupos do nosso guia alimentar, buscar atender as necessidades nutricionais dos estudantes, ele é diferenciado para a casa da faixa etária e também olha para aquelas crianças com necessidades específicas, então, se você tem uma criança com uma determinada restrição alimentar, ela não está excluída do processo de comer na escola, muito pelo contrário, ela vai ser incluída, por mais que seja uma tarefa difícil, e também fala de oferecer frutas e hortaliças pelo menos três vezes na semana, então, tem esse aspecto de valorização. E muitos me perguntam qual é o impacto do PNAE. Não é fácil medir impacto em uma política tão antiga, porque ela está universalizada, ela está em todas as escolas, você não tem um antes e depois, você não tem um grupo controle, mas eu diria para vocês o impacto do PNAE na sociedade e para a escola brasileira ele é enorme, ele contribui com o desenvolvimento, ele contribui com o aprendizado, há um profundo reconhecimento da sociedade como um direito consolidado. Mas só por curiosidade, eu trouxe aqui um dado que foi feito com a PENSE, então a PENSE estuda alunos do nono ano do ensino fundamental, então é legal porque você tem parte dos alunos que consome e não consome alimentação escolar. Então, nesses modelos ajustados pelas características sociodemográficas, que isso é importante ajustar, o que a gente observa como razão de prevalência. Então, quem come regularmente na alimentação escolar vai comer mais feijão, mais hortaliça, cruas e cozidas, as cruas, as cozidas, mais frutas, e consome menos salgados, embutidos, biscoito doces, salgadinhos de pacote e guloseimas. Então, isso demonstra o quê? Que ele tem também impacto sobre o consumo alimentar, sobre a formação de hábitos alimentares. É uma política estratégica quando a gente fala em promoção de alimentação saudável. Falando um pouco do PAT, então, do Programa de Alimentação do Trabalhador, a Patrícia já datou, é criada em 1976, no Pronan 2, e ele é considerado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é onde o PAT está alocado, é quem é o gestor federal do programa, como um programa de complementação alimentar, no qual o governo, empresas e trabalhadores partiam responsabilidades e tem como princípio norteador o atendimento ao trabalhador de baixa renda. Então, ele é um programa tripartite, ele tem uma comissão tripartite formada por esses três atores que gere a política no nível federal. Então, essa é o importante. E ele é baseado em incentivos fiscais. Então, as empresas que fornecem algum tipo de benefício alimentar aos seus trabalhadores, elas ganham um desconto lá no imposto da pessoa jurídica, elas podem deduzir. O objetivo do PAT, ele é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores com repercussões positivas para a qualidade de vida, a redução de assistentes de trabalho e o aumento da produtividade. Toda política trabalhista, a gente vai sempre se deparar com a questão do aumento da produtividade. Ela é real, a gente pode ficar um pouco envergonhado, mas é também um objetivo de um programa de alimentação. Mas a gente não pode perder de perspectiva que ele começa com condições nutricionais e qualidade de vida. Ele fala sobre isso, ou seja, ele quer melhorar os aspectos de saúde, quer promover a alimentação saudável na sua diretriz. O PAT, ele tem uma expansão extraordinária e no período de 20 anos ele sai de 5 milhões de trabalhadores alcançando 19 milhões. Provavelmente, se a gente tiver o dado de 2016, a gente vai ver uma retração porque o PAT é ligado ao trabalhador formal. Porque a empresa para ser beneficiária ela declara aos trabalhadores formalmente legalizados. Então, é uma política muito ligada ao mercado de trabalho. E aí a gente vê também o crescente número de empresas cadastradas no PAT que sai lá de 40 mil para 222 mil empresas. Acho que é importante esse dado porque não é só trabalhadores das mesmas empresas. A gente está aumentando a diversidade, vê cada vez empresas de menor porte aderindo e ampliando o benefício do PAT. O PAT também entra em diretrizes nutricionais. Ele traz recomendações para nutrientes específicos, calorias, proteínas, gorduras, as gorduras saturadas, fibras e sódio. Então, ele traz diretriz preocupado com a qualidade de alimentação trabalhador. Tem uma coisa nas diretrizes que eu gosto muito que ele também fala de grupos de alimentos. Então, mais uma vez, ele fala da avaliação de frutas, de legumes e verduras nesse espaço. Então, ele tem uma preocupação com essa interface. E com o próprio PNAE, acho que é cada vez mais atualizar essas diretrizes, trazer parte do guia para dentro delas. É isso que aponta o nosso futuro. E outra pergunta que também não me cansam de fazer, será que o PAT então é o instrumento de promoção de saúde na classe trabalhadora? Me faz essa pergunta porque há muitos estudos que mostram que há grandes problemas nessa alimentação fora de casa. Mas eu acho que ele tem impacto, sim, sobre a oferta alimentar. Acho que era comum a figura do trabalhador que consumia muito pouco alimento durante jornada de trabalho. Isso era responsável por assistentes de trabalho. Acho que a gente vê que o PAT tem uma contribuição pequena, mas tem uma contribuição na redução de acidentes de trabalho. Ele tem uma contribuição também para o aumento da produtividade da mão de obra no Brasil, mas a gente carece, nesse caso, de estudos maiores e algum estudo nacional. Aqui o PAT a gente não tem nenhuma informação para dar essa dimensão de promoção de saúde, de consumo alimentar. A gente tem estudos estaduais, regionais, mas a gente tem essa lacuna importante de literatura. Então, só para terminar, para a gente concluir aqui rapidamente, mais dois minutinhos antes que a Júlia me enfoque, o comer fora de casa é uma realidade na nossa sociedade. Na sociedade ocidental, nos grandes centros urbanos, mas no nosso país a gente ainda tem uma preservação da refeição, do sentido, do compartilhar a mesa. E temos políticas públicas antigas 76, 55, políticas que fazem parte da nossa sociedade e que nós devemos valorizar e cada vez mais incorporar aspectos de promoção de alimentação saudável, as informações do novo guia alimentar, tudo isso é muito importante. E, por fim, se me permitem, mais um minuto, uma pequena fuga do tema. Estando aqui na Unicamp, que é uma das principais universidades do país, comemorou as mil patentes, bastante divulgadas recentemente, um polo de inovação, de tecnologia, de ciência, a gente não poderia deixar de falar do momento do país, onde, mais uma vez, a gente é chamado a defender a universidade pública, a universidade pública gratuita, aberta a todos. A universidade pública não é um canal de desperdício de dinheiro público, é um canal de desenvolvimento do país, da educação, da ciência. e é a diferença se nós queremos ser meros consumidores de informação ou produtores de informação. E isso faz a diferença entre o país mais ou menos desenvolvido. Então, só queria fazer essa fala aqui, aproveitando que estamos nesse fórum, da defesa da universidade pública. Pode parecer egoísmo, porque eu sou professor de uma universidade federal, poderia falar em defesa da democracia, que a gente achou que não precisaria mais, mas que seja a última luta pela nossa democracia. nesse país, mas não poderia deixar de fazer esse chamamento, esse apelo, que vocês conversam com os familiares, e devem a importância da universidade pública, como uma PEC, como a 241, pode afetar todas as políticas públicas, como essa que eu falei, e a universidade é talvez um dos principais alvos. Agradecer a todos, deixo o meu e-mail, convido a visitar a Bela Santos, que é onde eu trabalho, para quem quiser conhecer a nossa bela cidade do litoral paulista. Muito obrigado. 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 Obrigado.